Polícia Militar de São Paulo prende o sujeito que estava armado com uma faca e confessou que queria matar a Amanda Vettorazzo. Olha, eu sempre soube que as coisas poderiam chegar nesse ponto, mas eu nunca quis acreditar, eu nunca tive o sentimento de que isso aconteceria e é bastante chocante ver isso acontecendo na realidade. Aliás, a perseguição contra a Amanda é tamanha, né? Que dias antes desse sujeito ser preso, acusado, acusado não, dele próprio, confessando que queria atentar contra a vida da Amanda Vettorazzo, ela recebeu, junto com outros coordenadores da MBL, intimação da Polícia Federal, vai ter que depor na Polícia Federal, porque o ministro da Justiça, Lewandowski, moveu a ação por crime contra a honra do presidente da República, porque a Amanda chamou Lula de ladrão, chamou Lula de bandido. Pois é, meus amigos, vamos falar sobre essa situação preocupante que nós estamos vivendo, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos e lembrando que nós estamos no período eleitoral, né? Então, se você mora em alguma cidade que nós temos um candidato do Movimento Brasil Livre, eu tenho um site com todos os candidatos que eu apoio, o site eu vou pedir aí para o editor colocar na tela e também na descrição do vídeo, então vote nos candidatos do Movimento Brasil Livre. Aliás, a minha agenda de campanha mais intensa tem sido ajudar a Amanda Vettorazzo, que é 44333 e o Renato Batista, 44999. Próxima, salvo engano, próxima quarta, quinta-feira, eu vou estar no Rio de Janeiro para poder ajudar os nossos candidatos, o Costenário e o Pedro Duarte, ambos disputando eleição para vereador, então vamos cumprir a agenda aí, vamos ter tanto o Happy Hour junto com o Pedro Duarte, também com o Costenário. Ah, e aliás, o Arthur, o Renan e o Guto também estarão no Rio de Janeiro e vão cumprir a agenda também em Niterói para ajudar o nosso candidato, o Bernardo Sampaio, nosso velho amigo de Movimento Brasil Livre. Bom, olha só que situação maluca e bizarra, né? Um sujeito mandou mensagem, aliás, já vinha mandando várias mensagens esquisitíssimas para a Amanda há algum tempo. Um dia antes, dia 6 de setembro, ele mandou uma mensagem falando que a Amanda teria uma surpresa na rua, né? Que encontraria ela na rua que a Amanda teria uma surpresa. Pois, muito bem, no dia 7 de setembro, a Amanda estava na rua, estava gravando e etc. E a polícia militar notou um sujeito meio esquisito, de mochila, que estava ali meio suspeito, com uma atitude esquisita. Abordou o sujeito, encontrou uma faca na sua mochila, vou pedir para o editor colocar aí a foto da faca, foi levado para a delegacia e na delegacia ele dá um depoimento, né? Dizendo que queria matar, confessando que queria matar a Amanda Vitorazo e dizendo que estava sendo conduzido por espíritos malignos, né? Ou seja, claramente um inimputável, claramente uma pessoa maluca, que não tem nenhuma condição de conviver em sociedade. Aliás, é justamente esse tipo de criminoso que nós queremos manter nos hospitais psiquiátricos de custódia. Não sei se vocês se lembram daquela minha luta em glória, né? Que eu fiquei um ano inteiro, né? Entrei com um projeto de decreto legislativo, aprovei na Comissão de Constituição de Justiça, consegui levar para o plenário, mas aí o presidente da Câmara arregou para o CNJ e tirou de pauta da votação. E aí eu ingressei com uma DPF, com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, contra a resolução do CNJ, que acaba com os hospitais psiquiátricos de custódia, né? Ou seja, milhares aí de criminosos perigosíssimos, para mim, um dos casos mais... Dois casos emblemáticos, né? Um, o Chico Picadinho, sujeito que esquajava pessoas aqui no estado de São Paulo. Outro caso do Canibal, de Brasília, né? Que maçou a namorada e depois comeu o coração dela. Casos chocantes como esses, casos gravíssimos, que são dessas pessoas que estão em hospitais psiquiátricos de custódia, de gente que até admite que comete os crimes, porque não é uma decisão consciente, né? Um cara que está tão maluco, mas tão maluco, que ele não sabe mais o que ele está fazendo. Então, não tem uma estratégia na cabeça dele para ele fugir dos crimes que ele cometeu. Não, ele comete o crime e depois simplesmente confessa, vai lá para a delegacia, confessa como foi o caso justamente desse contra a Amanda, né? Então, é gente que não tem condições de saúde mental, de conviver em sociedade, nem de estar preso com presos comuns, porque eles são perigosos até para os próprios presos comuns. E o CNJ, com uma canetada, decidiu acabar com todos esses hospitais. A boa notícia foi marcado finalmente no Supremo, né? O início do julgamento vai ser dia 25. No dia 25, vocês vão ver advogado do Movimento Brasil Livre, que ingressou com a DPF, né? Fazendo sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, para a gente manter o funcionamento dos hospitais psiquiátricos de custódia. Então, nós vamos precisar muito da força e do apoio de cada um de vocês no dia 25, apoiando, acompanhando ao vivo o julgamento, a sustentação oral, porque nós vamos precisar pressionar os ministros para que eles votem. O ministro Fachin, que é o relator, ainda não apresentou o seu voto, mas todos os sinais que ele poderia passar de que vai ser contra a nossa DPF, ele passou. Portanto, nós precisamos convencer os ministros do Supremo a votar contra o relatório do Fachin e manter os hospitais psiquiátricos de custódia. E a nossa sustentação oral vai ser dia 25. E voltando para o caso da Amanda, né? O sujeito foi detido. Infelizmente, devido à nossa legislação frouxa, já foi solto, eu falei para a Amanda, olha, é insustentável você continuar andando sozinha com esse sujeito que te ameaçou e já foi com uma faca na rua para te matar solto, né? Por aí, esse maluco solto por aí, não tem como você andar sozinha. Você tem que pedir escolta policial. Então, eu sugeri e vou ajudar ela a escrever, a fazer esse ofício, oficiar a Secretaria de Segurança Pública, né? Chefiada pelo Guilherme de Ritchie, narrando toda a situação. Não é a primeira vez que a Amanda recebe ameaça de morte, mas é a primeira vez que a gente vê um sujeito tentando concretizar essa ameaça e explicando toda a situação para pedir escolta policial. Eu mesmo começo a rever, e isso até quero consultar vocês, porque isso é uma promessa que eu fiz na minha primeira campanha, em 2018. Exerci o primeiro mandato sem utilizar carro oficial, sem utilizar segurança. Nesse segundo mandato fiz a mesma promessa, e como vocês sabem, não utilizo carro, não utilizo segurança. Agora eu começo a pensar, até pela minha integridade física, em utilizar o carro oficial blindado com segurança, mas eu estaria aí quebrando uma promessa que eu fiz na campanha. Então, a minha tendência, o meu pensamento é não fazer isso, pelo menos até o final desse mandato, não pegar o carro blindado oficial, não utilizar serviço de segurança com cota parlamentar, em respeito à promessa que eu fiz para vocês em campanha. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, principalmente, não só apoiadores de fora, eleitores mandando mensagens no YouTube, em outras redes, falando que eu deveria, sim, apesar da promessa de campanha, utilizar a segurança. Mas meus próprios familiares também falam a mesma coisa. Enfim, eu não sei, porque eu prometi, eu não gosto de quebrar com a minha palavra, com a minha promessa, e a minha tendência é continuar sem, apesar de toda essa situação. Mas eu também gostaria de ouvir vocês, a opinião de vocês em relação a isso. E o caso esdrúxulo, a gente está incomodando tanto o governo Lula, a ponto dele colocar o ministro da Justiça, o Lewandowski, para processar e para perseguir, utilizando a Polícia Federal, coordenadores do Movimento Brasil Livre. E olha só, que situação triste a que a nossa Polícia Federal precisa se submeter. A que possui a capacidade de combater crimes de alta complexidade, de combater o crime organizado, de combater crimes de colarinho branco, lavagem de dinheiro, PCC e por aí vai, é obrigada a cumprir ordens do ministro da Justiça e ouvir depoimento sobre o crime de chamar o Lula de ladrão. Porque aparentemente isso agora é crime. Mesmo ele, com todas as provas já apresentadas contra ele, em juízo, com a própria Justiça, reconhecendo que não dá para absolvê-lo, o máximo que dá para fazer é declarar aí a prescrição do crime por causa da idade dele e por causa de todo o tempo que se perdeu, graças à manobra judicial do Supremo Tribunal Federal, que mudou a competência da vara de Curitiba para Brasília, para o Distrito Federal. Colocando o policial, imagina, o cara estuda, passa num concurso difícil de policial federal, está lá disposto a combater crimes mais complexos, que é o que ele se predispôs a fazer, e aí tem que ouvir o depoimento e questionar, Amanda, por exemplo, e falar, você chamou o Lula de bandido? Sim. Por que você chamou o Lula de bandido? Sabe? É um negócio triste você ver o policial federal ter que se submeter a isso por causa do poder do Ministério da Justiça e do Presidente da República. O Lula poderia muito bem, se ele está incomodado de ser chamado de bandido, ele já estaria errado em fazer isso, mas ele poderia, pelo menos, entrar com uma ação cível para não ter que mobilizar a polícia e depoimentos e a máquina de persecução penal do Estado para defender o seu próprio privilégio. Então, nós estamos vivendo hoje um dos momentos mais assustadores e ameaçadores para o Movimento Brasil Livre. Um sujeito é pego com uma faca e confessa que queria matar Amanda Vitorazo. Lula manda o ministro Ricardo Lewandowski perseguir coordenadores do Movimento Brasil Livre simplesmente por chamar o Lula de ladrão, de bandido, que ele, de fato, é um ladrão, de fato, é um bandido e eu digo e reafirmo se o Lula quiser vir para cima de mim como covardemente foi para cima dos meus colegas coordenadores da MBL. Pode vir que eu não tenho receio disso, chamo ele de bandido pelo menos desde 2014 e não vou recuar, ou seja, 10 anos já chamando o Lula de bandido e não vou recuar por qualquer tipo de perseguição. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time e das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou é só você clicar no link da descrição do vídeo.